Eu quero falar com você hoje aqui, por que eu não gosto de uma dieta muito rica em proteína? E muita gente pensa que a dieta low carb, que é muito baixa em carboidrato, tem que ser muito rica em proteína. E não é verdade. Na verdade, a dieta cetogênica, que é muito estudada, por exemplo, pelo Dr. Frank D'Agostino, na Universidade da Flórida, eles estudam a dieta low carb, que é rica em gordura, e ainda é baixa em proteína e baixíssimo em carboidrato. Então você não precisa fazer uma dieta com excesso de proteína, porque essa dieta geralmente é uma dieta pobre em fibra. E tem um grande problema numa dieta pobre em fibra e alta em proteína. Por que? Porque a fibra é o carboidrato que não é digerido por nós. Ela chega até o nosso intestino grosso e é digerido pelas bactérias, que quebram essas fibras e podem fermentar ela, transformando ela em gordura, que aí sim, essa gordura é aproveitada pelas nossas células. Só que, na era paleolítica, quando a gente era caçador ou colhia frutas, legumes e verduras, a gente consumia em torno de 150 gramas de fibras por dia. E na era moderna, no mundo industrializado, a gente consome em média 15 gramas de fibra por dia, o que é praticamente um décimo do que era nos nossos antepassados. E esse excesso de proteína causa um grande problema. Por que? Ela faz crescer bactérias no nosso intestino, conhecidas como bactérias de putrefação. Essas bactérias pegam aminoácidos nossos e transformam em outras substâncias. Por exemplo, pegam a lisina e transformam em uma substância chamada cadaverina. Pegam o aminoácido ornitina e transformam na putrecina. Produzem também muita amônia no nosso intestino. E essas substâncias que eu acabei de falar aumentam o risco, por exemplo, do câncer coloretal, um câncer muito comum no nosso meio. Então, é muito perigoso você ingerir um excesso de proteína, principalmente se você não está consumindo muita fibra. A fibra não é só para a motilidade intestinal, para você ir no banheiro todo dia, ou então para não ter diarreia, a fibra não é só para o seu trato intestinal funcionar bem. Ela previne câncer e provine também doenças inflamatórias, como a doença cardíaca. Existe um estudo que foi publicado agora em 2016 pela faculdade de Stanford, que ele mostrou que uma dieta pobre em fibra a longo prazo causa alterações irreversíveis na nossa microbiota intestinal, ou seja, na nossa bactéria que a gente tem dentro do nosso intestino. Por quê? É como se fosse um animal que vai em extensão com muito tempo sem comer fibra, essas bactérias que se alimentam dessa fibra começam a morrer, e mesmo que você retorne a comer fibra depois, não existem mais essas bactérias. E esse problema, essa falta dessas cepas de bactérias, pode ser passada até para os seus filhos. Então, é um problema que pode passar até por algumas gerações. É um grande problema. Um outro grande defeito que eu vejo nessas dietas ricas em proteínas, são o que as pessoas definem que não podem comer nada de legumes, verduras e frutas. E essas substâncias também são ricas em polifenóis. Polifenóis são substâncias presentes nas frutas, legumes e verduras que protegem a maioria das nossas células com efeito antioxidante, ou seja, eles evitam que as nossas células envelheçam e morram. Existem polifenóis muito conhecidos como resveratrol, que tem na uva, e pode ser encontrado no vinho, que é um dos mais poderosos antioxidantes. Outro, curcuminoide, encontrado na cúrcuma. Esse curcuminoide é um dos mais poderosos anti-inflamatórios. Então, se você não ingere esses vegetais, você vai perder essas substâncias que são essenciais para a sua saúde também. Outro exemplo, as crucíferas, brócolis, couve-flor, são ricas em sulfurafanos. Sulfurafanos estimula a produção da glutationa, que é o mais poderoso antioxidante produzido no nosso organismo. Então, se você come isso, você vai produzir mais esse antioxidante no seu organismo. Isso vai gerar uma diminuição do dano ao seu DNA. O dano ao seu DNA pode levar a doenças degenerativas e até a câncer. Então, ela está muito ligada, esse consumo de crucíferas, à diminuição do câncer de próstata. Então, se você está fazendo a dieta low carb, sem fibra nenhuma, sem frutas, legumes e verduras, você precisa, de alguma maneira, suplementar com fibra. O que eu falo para os meus pacientes, meus amigos, é para utilizar a biomassa de banana verde, que com quase nenhuma caloria, você vai ter uma fibra de alta qualidade na sua dieta. Se não for possível, você pode também comprar pool de fibra para suplementar durante as suas refeições. Então, algumas fibras, como a inulina, a frutuóligosacarídeo, a veia de óica, são fibras que você pode utilizar no dia a dia para não ter essa diminuição tão exagerada de fibras que vai prejudicar, com certeza, a sua saúde. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí e não deixa de deixar um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou do vídeo. Grande abraço!